Onde eu estou, pessoal? Na vitrine de uma loja de porcelanato maravilhosos aqui na Conselheiro Aguiar. E aí já me chamou a atenção as cores dessa vitrine, onde tem o cinza que eu gosto também. E aí quando eu chego aqui eu já encontro uma curva escutida em porcelanato. Ó, pequenininha, né? Mas a delicadeza e a possibilidade que o porcelanato tem, ó, até para você fazer, ó, uma curva, uma pia, né? E essa daqui não é diferente da que eu já mostrei em outro vídeo. Também aqui, ó, o ralo, né? Embutido para não ficar, você vê no canto. Então, maravilhosa. E eu adoro muito, né? O piso que leva, que remete à natureza, né? Então, ó, olha o tamanho desse porcelanato. 2,70, né? De altura. E, ó, maravilhosa. E aí também tem quem goste, né? Dos brilhosos. E aí, eu tô aqui e aqueles móveis ali, ó, como eu gosto de ferro também me chamaram a atenção. Eu disse, então, já existe aqui, ó, os móveis feitos também com pedras grandes de porcelanato com ferro. Eu adoro ferro. Essa combinação fica top, né? E aí, elas, não, nós já estamos vendendo, né? Esses lotes. Olha esse, aquela mesinha, né? Com porcelanato mais rústico, aqui, ó, preto. Tá até aqui escrito, lançamento, olha. Você coloca assim, na lateral, né? De uma cadeira, de um sofá. Olha que lindo, ó, né? A delicadeira. Então, já está vendendo nessa loja, né? Olha essa outra aqui, ó. Também, né? E, ó, cada um mais lindo do que o outro. Com texturas, né? Maravilhosas, assim. Aí, eu disse, eu vou mostrar pra galera. Muita gente, né? Às vezes, não tem noção, não tem, assim, uma clareza como pregar o material. Ah, mas é muito estampado. Mas, você coloca assim, ó, no nicho, né? Olha, isso aqui é um nicho. Maravilhoso, pessoal. Adorei. Você, daí, a gente tem uma parede, sabe nem o que fazer, né? E aí, ó, aqui, ó, bota assim, ó. Faz esse nicho e fica maravilhoso. Você aproveita aquele espaço perdido na sua casa. Não sabe fazer, né? Ó, vamos agora. Vou procurar mais alguma coisa interessante aqui nessa loja. Cheguei, pessoal, na bancada, né? Também feita com um porcelanato. Ó, maravilha aqui da loja. Essa loja que tem, sabe aqui, de atender os clientes? Cafézinho, um alho, um lanche, né? Ó, é aquelas lojas mais exclusivas, pessoal. E aí, olha, linda essa pedra. Ela é fosca, mas ela tem, ó, essa textura aqui, ó. Lembra muito o ferro, viu? Tá lembrando um ferro. Vê o que tem mais interessante nessa loja. Fiz questão de vir no banheiro, pessoal. Tá bem, olha? Há aquela história de imóveis. O banheiro cheio de madeira pra enferrujar. Não, pra lofar, né? E aí, hoje, ó, isso aqui é um lavabo onde não tem o chuveiro, né? Ó, lindo, lindo, lindo. A pia também, ó, esculpida, né? Agora, nem todo mundo sabe trabalhar esse tipo de material, né? Que tá ruim. Então, tem que saber, ó. Está bem escondidinha, né? Isso aqui, escondido. Realmente, um bonito, tem muito gosto isso aqui, né? Na loja. Então, eu vou pegar aqui um pó e, ó, aperto o alho. Não é assim, é chique. Nada de toalha, porque são várias mãos, né? É, secando. Então, beleza. Deixar aqui, esse aqui. Ah, é o cestinho que vai estar aqui. Então, deixando... Eu lavi minha mão. Aqui, eu vou lavar com a loja. Dá, vou continuar. Tal, essa escada com porcelanato imitando madeira rosca, pessoal. Massa. Agora, eu vou ver o que tem lá em cima. Vamos lá, vai. Aqui, pessoal. Já tô aqui na parte de cima. Ó, né? Pequenininho. Isso aqui é pra parte externa. Principalmente, é aquela onde tem área molhada, né? Piscina, um chuveirão. E aí, ó, as tonalidades, né? Do cinza, mais escuro, Há um pãozinho, ó, mais claro. E eu fico encantada nessa rocha, né? Então, estamos sempre andando nessa rocha, que é a minha filha arquiteta. E aí, ela tá fazendo o levantamento, né? De materiais. E olha, dá. Que eu, né? Que eu mostrei lá embaixo, ó. Ó, os nichos. Tudo feito com porcelanato, né? Olha esse daqui, ó. Agora é o porcelanato mais, mais bruxo, né? Já pronto. Tá, ó. Aqueles nichos que a galera gosta de cuidar. Nos banheiros. Dá pra cuidar shampoo, sabonetes, né? E aí, ó. Dá uma olhadinha aqui. A galera, teve uma época que usava muito isso aqui também, né? 3D. Maravilha. E aqui, eu. Ó. Eu, pessoal. Desse espelho maravilhoso, né? Então, olha. Qual cor você mais gosta? Assim, ó. As tonalidades assim, mais escuras do que o clarinho. O clarinho é muito bonito em revista. Ou, então, num ambiente onde não tem um grande fluxo, né? Porque se tiver, o que é que vai acontecer? Vai ficar sujo, né? E eu prefiro os tons. Ah, os tons cinza, né? O cinza, ele é atemporal. Ele nunca cai de moda. E ele combina com todos os tons, né? O cinza. Tá, ó. Mas eu gosto mais puxado pra o rústico, né? Então, que imita pedra, que imita ferro, que imita madeira, né? Eu acho que o liso, 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 consenonato. Qualquer um consenonato ou outro, né? Muito liso, ele dá trabalho. Só não dá trabalho granito, que é o meu apetorinho, né? Então, se eu não botasse granito, eu ia botar, ó. Uma pedra assim. Eu já tinha até estudado, né? Mas, a possibilidade do granito, que é até mais caro, né? Pra mim, chegou. E aí, eu coloquei o granito na minha casa cinza. Com as pontinhas pretas. Mas, olha, maravilhosas, maravilhosas, né? Esse espesso, pessoal. Olha, né? Então, maravilhoso. Esse aqui roda, você tira, né? E aí, ó, tem uma caída. Aqui, um caimento que não deixa acumulado, né? Então, olha, maravilhoso. Quando chega uma mocha dessa, né? Eu me encanto. Então, a possibilidade de... Agora, isso aqui são peças que tem que ser trabalhada junto com os arquitetos, né? Que é quem vão mostrar, fazer o projeto e colocar cada material desse, né? Num ambiente adequado. Tem que saber. E, ó, maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa interessante aqui nessa loja. Esse aqui, pessoal. Imitando a gila, né? Olha, que maravilha. E aí, tem, ó, né? As espessuras do ferro. E aí, a galera trabalha, né? De acordo com o projeto. Olha que lindo. Olha o verde. Olha o marrom. Essa cor. Esse marrom mais claro, né? Aqui é o cozinho de barco mesmo. E o mais clarinho, né? Aí, eu fujo dos clarinhos, viu? Não, não fujo de chegada ao clarinho, clarinho não. E aí, ó. Peças maravilhosas. Aqui, ó. Metais, né? Cada um mais lindo do que o outro, pessoal. É tudo coisa assim, ó. De design, né? Trabalhado. E é isso. Ó, deixando aqui a loja. A minha filha já viu, né? Já fez o que veio fazer aqui. E, ó. E eu aproveitei pra mostrar pra vocês aqui, né? Um pouquinho desse tipo de material que eu usava nos projetos, né? Nos arquitetos. E aqui, ó. Não pode faltar, né? UV em qualquer ambiente. Então, vamos descer. Eu deixo aqui, né? Essa loja maravilhosa. Ó, pessoal. Mais uma, ó. Mais uma filha. Olha aqui, ó. Também, né? Essa canalidade. Nesse metal aqui, ó. Maravilhão. As novidades do mercado, né? Pra casa. Reforma. E toda mulher gosta de uma casa, né? Bonita. Elegante. Agora eu vou deixar aqui a loja pra tudo. Ó, deixando aqui a loja maravilhosa. Tchau, amor. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, ó. Maravilha. Ó, nós estamos na Conselheira Aguiar. Mostra aqui um pouquinho pra vocês, né? Tchau. Ó. Avenida Conselheira Aguiar. Deixando mais uma loja. Estamos entrando em algumas lojas, né? Aqui nessa maravilha. Agora eu vou dar um timing pra continuar minha passagem. Pela Conselheira Aguiar. Sai na loja de Forcelana.